Fala rapaziada, mais um vlogzão. Agora eu caí deixa eu gravar. Fala tu, fala tu, Yara. Aonde nós estamos, cara? Fala pra ele. É o meu Rio de Janeiro. É, é, meio que é, querendo ou não, aqui a câmera tá estourada, cara. Pô, pois é, tamo no sítio dos... Netinho. Que chama, entendeu? Ô, brabo demais, entendeu? O ambiente muito bom, várias pessoas que, ó, várias mulheres, é, várias pessoas aí, certo? E vamos, vamos dar uma volta pelo parque. Aonde nós vamos? O caico vai guiar a nós, vamo embora. Ô, eu quero subir, que é bagulho ali, ó. Aonde nós vamos? Boa. Não vai ganhar. Vamos subir, que é bagulho ali. Não, não existe, não vai ganhar tudo, não. Vamos, 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 vamos no banheiro lagão, adiamos, adiamos. Vamos no banheiro lagão. Então, rapaziada, ó, vou gravar algumas partes pra vocês aí. Se, ó. Grava as mulheres, senão vai dizer que já tô errada. Vamos ver, nada é ver, eu tô no sítio. Nossa, ó, se eu gravo aquela leirona lá pra por reto mesmo. Mostra as coisas, velho. Ah, então você quer que eu mostre que é brinquedinho? Não. Vou mostrar isso. Tá gravando aqui, ó, pra gente. Grava, é. Eles tão vendo o que eu tô vendo. Aí, ó. Quadra de areia, daqui a pouco vou dar um show ali, certo? Eu acho que eu sou o único youtuber aqui, que tá gravando aqui. Tô começando a perder a vergonha, né, rapaziada? Hoje eu não ligo, tá ligado? Grava mesmo. Vai lá com o gato aqui, ó. O que você fala? É o que você fala, é o que você fala. Tô aqui, filho. Vamos olhar. Tem uma piscininha ali. Tem outra piscina ali que a gente foi descer o Toba. O Kai deu o Toba. Descer o Toba, né? Olha o Thiago ali. É. Olha o banheiro onde, cara? É, ali. Ah, é. Por trás. Deixa ele lá, cara. Deixa ele lá, cara. Deixa ele lá, cara. Vai se ferrar, velho. Ó, ó o cabelo do Menorzinho. Pô, tá estourando. Pô, não sei o que. Acho que minha cama tá suja, velho. Ih, pô. Não tá gravando, não? Eu acho que tá. Tá, por novo. Tá passando por aqui. Pô, ele não vou ali, né? Vou ali no banheiro ali, rapaziada, certo? Pô, pô. Com a vontade de comer. Tem uma mulher passando protetor ali, rapaziada do céu. Ô, Fê, dá uma porrada. Olha lá, velho. Ô, não faz. Olha como é que tá essa porra. Aham, dá pra ir. É muito estranho, cara. Sei lá, mano. Mano, mas eu, se ela tem uma parada lá, que é porque esse aqui eu refleto mesmo. Tem uma parada lá que eu consigo arrumar a temperatura, aquele voo aqui de Gabondi que ficou com o cabelo. Cê vai assistir, ele vai sair, cê vai ver a diferença. Pô, por exemplo, vai gravar dentro do banheiro. Olha, tem o campinho também. Um lindo lugar. Certo. Tá tendo uma dancinha ali, mas ninguém quer ver o homem dançar, né, cara? Você quer ver dançar. Nossa, não, mas eu vou gravar aqui. Acho que vai lembrando. É, tirolesa, cara. Cai, o que nós vamos fazer agora? Vê, depois eu vou gravar você descendo na tirolesa. Vem, aí não vai dar pra escutar mais. Verdade. Cadê a minha mulher? A minha mulher tirou a parte de baixo. Vamos dar mais uma volta, só pra pegar. Cadê a minha mulher? Depois eu vou gravar você no tirolesa, tá? Já é. Ô, fala... Começou a descer? Ô, vai naquele... Aí, olha ali. Ô, cara, não fala, não sabe nem que tá gravando, não. É aquela ali, sabia, velho? Que a mãe desce. Não sei, você não tá passando. Deu pra aprender? Ô, fala, não sabe nem que tá gravando, não. Eu vou ficar com vergonha. Não, deu pra aprender? Tem uma piscina aí. Tem vontade de voo. Pode dar, tá um clima agradável, cê. Não é que é bonito, né? É, não é isso. Aí, as minhas mulheres falam... Não tem viagem, tá gravando, cê. Aqui, não dá pra saber nem que tá. Viu? Nem tá não pegando os patelões, porra. Nossa, mas... Vamos tentar na prática, então. Vamos lá, recriação. Oi, querida. Eu gravo a tirolesa, descendo. Isso, cara, eu vou gravar a tirolesa aqui. Último take. Aí eu vou gravando pouco em pouco pra vocês aí, certo? Se tiver de bom aí, eu gravava, descendo lá. Cara, eu vou gravar mesmo. Olha aqui, filho. Cara, eu vou gravar. Olha aqui. Menininha. Vou ver se ele sair, vou pular a denda do cinto. Aí, já tá vindo, rapaziada. Aê, tô saindo, eu vi. Ó, meteu o doido. Meteu o doido. Olha a risada do Caio. O Caio, de baixo pra cima, ele não gosta. Ele não gosta. Já, rapaziada, tá acompanhando aí. É nóis. Tá lá, rapaziada. Arrangamos aqui, pô. Ai, ó, vai cair na manhã. Tô notado. Olha o Iaguinho, ó. Ela tá ali, tá brincando ali. Vamos ver em qual que vai cair. Qual que vai cair. Qual que você acha que vai cair? Vai cair no ovo. Não, acho que vai cair na manhã. Ai, vai tendo uma susto e caiu no ovo. Vai cair no ovo. Anda logo. Caralho. Vai cair no raci, então. Vai ter um foda. Porra, qual que vai cair, Caio? É possível. Ah, caralho. Caralho no vermelho. Vai cair no azul. Arrangou muito, Caio. Só cai. Ai, que sim. Não tá nada. Nem comeu, fez. Deixou metade da comida também. Quer botar um quilo de farofa? Mas tava bom. A comida ficou seca. E o... Mano, e o que você tá achando aí do bagulho? Rapaziada, eu vou deixar ele sem graça. Viu? Ô, mas é maneiro na viagem. Sim. Os caras vêm servir nós. E como que tá o ambiente? É... O pessoal... E aí, Alô? Você tá gostando? Não. Tô, não é sem. Pô, tá sem... Pergunta pista. Depois eu dou umas porradas. Depois eu dou umas porradas. Não, você tá com o lombeiro, pô. Você acabou de comer. Não, rapaziada. A gente arrangou aqui. Daqui a pouco a gente rala, infelizmente. Mas o clima tá propício, entendeu? Não sei se eu vou gravar o take aí pra vocês, certo? Mas... Vou tirar a capa do vídeo ali. Vou assistir umas fotinha. Mas só vai descarregar. Tá viciado. Mas é isso, né? Tamo curtindo aí na melhor forma. Já é? Ele deu várias mavinhas pergando ali pra mim, certo? O Caio levou um toco. Bobão. Levou um toco, mas ele tá puto, cara. Tá puto. O que? Cada moleque tem aqui. Eu acho que ela é mais bonita. A do Jaime. Tá falando do Jaime, cara? Assim. Tá falando daqui. Quem é mais bonita? Do Jaime? Não. É. Quem é... Não. Quem é a bonita? Aquela loira lá? Ou a que você acha mais bonita do Jaime? Que todo mundo sabe quem que é. Tem que dar uma... Eu também. Não. Qual balde você acha que vai cair? Eu acho que é mais bonita do Jaime. Eu vou ir no copo e você falar. A verde. Hã? Verde. Caiu agora. Vai falar, então. Qual? Qual? Vai lá. A cara de... Nezi. Ah, eu vou cortar não, tá? Ah, você acha que eu ia falar o outro não. Não vou cortar não, hein? Onde você? Já que eu ia lá, então. A opinião, mano. E aí, quando eu falo que você gosta, você reclama. Ah, eu gosto de ninguém, não. Gosta sim. Sem sentimentos. É, sem sentimentos. Mas, rapaziada, se eu falo, eu volto com vocês aí. Mas o salto tá descarregando, entendeu? E aí, é porque o Coise tá tomando um toco aqui, certo? Como é, toco de quem, Feio? Você levou sim, cara. Feio, fica debaixo do balde, o balde. Valeu, valeu. Tchau, tchau, tchau.